Até 12 de dezembro, Estância celebra Nossa Senhora de Guadalupe, a sua padroeira. A programação da festa tem novenário, sempre às 7 da noite, com a imagem da Santa Seguida da Ladainha, encerrando com missa. Este ano, a paróquia segue o lema A Igreja de Cristo em Missão no Mundo. O dia de Nossa Senhora, 12 de dezembro, começa com alvorada, às 5 horas da manhã, com missa às 6 e meia, às 10 da manhã. E também às 4 horas da tarde, nas comunidades, ali em distância. A procissão está marcada para às 5 horas da tarde, precedida pela benção do Santíssimo Sacramento.